Se algum dia na sua vida Se tiver alguma dúvida A respeito do amor de Deus Se algum dia na sua vida Pairar qualquer sombra de dúvidas A respeito daquilo que Deus faz E fez na minha e na sua vida Eu faço um convite pra você Não olhe pra dentro de si mesmo Não olhe pras pessoas à volta Mas olhe pra cruz É que na cruz Nós encontramos o verdadeiro significado do amor Andei tão cego Sem rumo certo Buscando a paz e descanso Eu procurei Cortar os meios Justificar meus seios Mas salta a paz Senhor abriu os nossos olhos Meus olhos abrir E ao olhar pra cruz Eu entendo o amor Derramado ali por mim Sacrifício de sangue Por um pecador Nos condenescerou Tua graça me alcançou E um dia todos nós Veremos a sua glória face a face E ao ver Tua glória Naquele dia Naquele dia Me alegrarei Me alegrarei Em gratidão Tocarei as marcas Marcas de vitória Vencido é o pecado Vencido é o pecado E um dia todos nós Salta a paz E por um dia todos nós E por um dia todos nós nos encontrou pelo caminho da vida porque nós reconhecemos que não há nenhuma dignidade em nós mas é pela graça que somos salvos reconheço não sou digno pela graça eu fui salvo reconheço reconheço não sou digno pela graça eu fui salvo eu reconheço não sou digno pela graça eu fui salvo reconheço não sou digno pela graça eu fui salvo se um dia você achar que você não está salvo na graça de Cristo e ao olhar e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado e por mim sacrifício de sangue por um pecador eu sou merecedor eu sou merecedor tua graça me alcançou tua graça me alcançou menos alto eu conheço reconheço não sou digno pela graça eu fui salvo reconheço não sou digno Pela graça eu fui salvo